O vice-presidente da República, Michel Temer, e o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, se reuniram hoje para tratar de assuntos como o diálogo com o Congresso Nacional e a repatriação de recursos não declarados à Receita Federal mantidos no exterior. A questão da regularização dos recursos no exterior, que está sendo também discutido pelo Senado, vamos ver se é votado, com os cuidados que tem que ter, é um programa voltado para recursos de origem lícita e acompanhando lá as regras do CDE.